O regime do presidente Daniel Ortega da Nicarágua também tem sido marcado pela intolerância religiosa. Segundo informações do site A Hora de Brasília, o país proibiu evangélicos de celebrarem os 453 anos da tradução da Bíblia nas ruas. A data foi celebrada no último domingo. Por conta da proibição, o Conselho Nacional de Pastores Evangélicos da Nicarágua enviou uma carta aos líderes cristãos, orientando que as festividades sejam celebradas dentro dos templos. Entre aspas. Através desta carta, informamos que devido às orientações das autoridades civis, não será comemorado o aniversário da tradução da Bíblia para o castelhano. Eles expressam que o motivo é a segurança dos participantes. Por isso, convidamos cada um de vocês a realizar suas comemorações em seus templos, elevando orações a Deus para que possamos viver tranquilamente e pacificamente. Destaca o documento. E por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos, muito boa noite, grande abraço e até!